Pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom, ó, spoiler de um vídeo aí que tá vindo por aí. Hoje eu vou mostrar pra vocês algumas ideias de kits do Boticário com os hidratantes da linha Cuide-se Bem, eu falo na Ativa Spa, da linha Cuide-se Bem, que eu mostrei pra vocês que eu comprei bastante no último pedido. Eu vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês. E como vocês pediram pra eu mostrar os kits, eu vou mostrar. Eu vou montar alguns aqui agora e vou mostrar tudo pra vocês. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, que você me ajuda muito no crescimento e no engajamento do canal. Curta o vídeo e comenta aqui pra mim se você tá gostando dessa série de kits, que eu vou adorar saber, tá bom? E me siga lá no Instagram, arroba camila.maira, porque é lá que eu interajo mais com vocês no meu dia a dia. Agora, bora lá ver os kits. Então, gente, sempre a primeira coisa que eu faço é separar os produtos. Então, aqui eu separei os produtos que eu vou usar, vou montar esses kits. Pode ser que eu dê uma mudada aí com o tempo, mas aqui eu já dei uma separada mais ou menos do que eu quero de pedido. E aí, agora, o que eu faço? Eu separo as cestas que eu vou usar e os laços também, as fitas, que aí eu já deixo tudo montado, tá? É uma pena que eu não tenho alguns outros tons de fita. Mas eu acho que esse pro nuvem eu vou usar uma lilás, que eu acho que fica bem bonita, ó. Combina assim, né? Eu acho que combina lilás com turquesa. Aí, eu tenho essa fita rosa, que eu posso usar com essa do The Leite. Acho que fica legal também. Enfim, vamos vendo aí no decorrer do vídeo como é que eu vou fazendo, mas eu vou mostrando tudo pra vocês. Então, gente, ó, já montei aqui todos os laços bolas que eu vou usar e agora a gente vai começar a montar as cestas mesmo, tá? Agora, a gente tem uma loja nova onde vende essa cesta. Vocês me perguntam muito onde que vende. Cada vídeo meu só se pergunta isso. Camila, onde você compra cestas? Camila, onde você compra cestas? Agora, eu tenho uma loja super legal pra indicar pra vocês. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, eu vou usar dois tamanhos de cesta. Eu vou usar o tamanho 13, que é essa menorzinha, e o tamanho 16, que é um pouquinho maior. A 13, eu vou usar pra esse kit aqui, ó, que é só o hidratante com a caixa de sabonete que cabe certinho. E a 16, eu vou usar para esses kits aqui, que vai mais coisas. Então, por exemplo, essa vai o hidratante, a caixa de sabonete e o body spray. Daí, eu vou usar essa 16, que dá super certo, tá? De novo, gente, vai ter barulho de fundo aí. Vocês relevem, porque aqui é vida real, tá? Então, vamos começar com essa do Boa Noite, que é linda, maravilhosa. Eu vou usar esse laço aqui, que tem vídeo aqui no canal mostrando, eu vou deixar linkado aqui nos cards. E tem loja parceira nossa também, que vende, eu vou deixar aqui, que é a Dupla Face Cosméticos. Os preços deles de fita na Shopee são sensacionais, fora que ainda tem cupom de fete grátis, então vale a pena demais. E aí, eu acho que vai ficar bem bonito, ó. Acho que vai ficar bem legal. E aí, eu vou usar a seda lilás. Que eu já tenho aqui. Nossa, eu não tenho espaço pra colocar as coisas. Ó. Mas, gente, você pode montar na caixinha de papelão, você pode montar na caixinha craft, você pode montar na cestinha de papelão, de várias formas, tá? E aí, pra dar um charme, ó, eu vou colocar uma florzinha aqui. Eu vou prender com durex, pra ela ficar ali em cima, que eu acho que vai ficar mais bonito. E vai chamar mais atenção. Ó, ela tem um cabinho assim, aí eu vou vir aqui, vou prender, prender não, né? Vou prender aqui atrás da caixa, ver se vai dar certo. Ó, que fofo, gente, ó. Fica mais bonito do que se eu colocasse aqui em cima, né? Tem vídeo aqui no canal também, já mostrando essas florzinhas, onde foi que eu comprei, tá bom? Vai estar tudo limpado. Pra vocês. Aí, gente, pra essa cestinha pequena, eu uso o saco transparente no tamanho 30 por 44, tá? 30 por 44, esse tamanho aqui. E aí, eu vou amarrar com a fita, que também já tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer laço bola, tá, gente? Vai estar aí, linkado nos cards. Ai, que linda! Aí, como eu falo todos os meus vídeos de kit, mas eu sempre falo, porque sempre tem gente nova chegando, eu gosto de finalizar os kits com fita adesiva nessa parte aqui, ó. Eu venho e coloco pra trás. Que aí a seda, a, a, o saco fica bem certinho na cesta, ó. Que linda! Sei que vocês vão me perguntar por quanto que eu vou vender essa daqui, e eu já vou somar pra falar pra vocês. A cesta, gente, é, os meus custos, tá? A cesta, a fita, a seda e a florzinha, 10 reais, e ainda tem uma margem aí em cima da minha mão de obra, de fazer o laço, de fazer a fita, de montar a cesta e o demais. Então, é 10 reais, e aí eu somo o valor dos produtos mais o valor da minha cesta, tá? O hidratante é 35,90, a caixa de sabonete é 15,90, mais 10 reais, 61,80. Então, essa cesta eu vou vender por 62 reais. E, gente, vende. Porque é kit do Boticário, e fica decorado, né, personalizado, né, aqueles presentes iguais, assim, então... Isso daqui vende, vende muito, tá? Então, eu vou fazer essa. Gente, pro vídeo não ficar gigante, eu vou montar mais uma aqui com vocês. Eu vou montar essa daqui, ó, do Cuide-se Bem Deleite, pra usar a cestinha de tamanho 16. E aí, as outras, eu vou mostrar no time-lapse pra vocês, eu fazendo, mas é porque senão eu ia ficar muito, 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 muito grande, tá? Então, eu vou montar essa cesta aqui completa do Deleite, e já volto pra... é, vou montar com vocês, aliás, tá? Pra essa daqui, eu vou usar essa fita aqui também, ó, que linda. Que eu acho que vai combinar. Também comprei na dupla face, tá? Tem o link aqui na descrição. E aí, eu vou usar essa seda aqui, ó. Uma seda rosinha clara, tá? Eu já comprei uma seda que é um rosa um pouco mais apagado, assim, sabe? Que eu acho que fica muito bonito nos kits, vai ficar mais um neutro. É quase um beige, assim, sabe? Mas não chegou ainda. Eu acho que ia ficar perfeito. É quase essa cor, assim, mais ou menos. Acho que ia ficar bem perfeito. Mas como eu não tenho, e é aquilo que eu sempre falo pra vocês, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né? Hoje que eu tenho é isso, então eu vou fazer assim. E assim. Olha que lindo. E aí, gente, pra essa cestinha tem que ser um saco maior. Eu vou usar... Não, eu acho que o 30x44 dá. Deixa eu ver. Eu não lembro, mas acho que essa cabe. Vamos ver. Ah, ó, a redonda cabe na 30x44. É que eu lembro que a quadrada não cabia, mas a redonda cabe. Ah, e aqui eu quero colar a florzinha também. E aí eu vou usar uma florzinha que eu tenho rosa, ó. Que graça. Da caixinha aqui de sabonete pra fazer uma graça, sabe? E aí Vamos lá. Vamos lá. Tcharam! Olha que lindo. Ficou bem bonitinho, bem gracioso. Esse kit aqui, ó, vou vender por... Ele vai custar R$110, tá? Esse kit aqui vai custar R$110, ele vai ficar um pouquinho mais caro, mas é porque ele vem com body spray, né? Então fica no preço ótimo. R$110 não, gente, desculpa, R$112. Tá? Esse vai ser R$112. Mas por quê? Porque tem body spray, né? Então fica um pouquinho mais caro mesmo. Mas, ó, lindo, 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 lindo. Agora, gente, os outros eu vou montar aí acelerado, pra não demorar muito. E aí eu volto pra mostrar pra vocês. Olha só, gente. Então eu montei os outros dois kits. Eu ia montar mais kit com esses itens aqui, mas eu desisti. Por quê? Porque acabou a minha cesta pequena, e aí essa aqui ia ficar muito grande na cesta maior, sabe? E aí, como eu não tinha montado ainda desse, eu preferi dar preferência pra esses outros, sabe? Mas depois eu mostro pra vocês kit com essas opções também, tá? Aí os outros dois kits que eu montei foi esse aqui, do Nuvem. Eu adoro o roxo com azul turquesa, assim, eu acho que fica muito bonito. Aqui tem o alquim gel pras mãos, a capinha e o sabonete antibacteriano, tá? Esse kit aqui eu vou vender por 80 reais. E nesse kit eu ganhei esse sabonete e o alquim gel eu ganhei no Ganhe Mais. Então aqui eu só vou ter o custo da capinha e da cesta, óbvio, né? Então esse era um kit que eu queria montar. E fica aí a dica, tá? Monte kits, às vezes, com produto que tá parado, produto que você ganhou. Que ajuda a ter uma saída maior, tá? E esse outro, do Bendito Cacto, que eu adorei. Ficou igualzinho do Deleite, só mudou a fragrância. Com o hidratante, a caixa de sabonete e o para-spray. Também por 112. E aí eu usei essa fita aqui, rosa, que eu tenho. Que ela é 3D, que eles falam, sabe? Porque ele tem algumas outras cores, tem fitilho diferente, assim. E fica muito, muito, muito bonito. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau.